Pois o pé na estrada Abri o peito e respirei Profundo Mas não tinha ideia Que era só o começo da jornada Me senti sozinho Eu de um lado e do outro mundo E eu ainda não havia visto Não sabia nada E lá fui Nessa longa estrada Só alguns pertences e muitas lembranças da bagagem Pra matar a fome O pão que o diabo amassou Até então eu não sabia o que era ter coragem Até que essa foi a única opção que me restou E me levou Mas os cabos estão lá No corpo os anos pesam Mas aos poucos aprendi a caminhar Pra não parar Ao longo dessa estrada Música E novamente me senti sozinho Mas agora sei como lidar com as dores desse mundo Música Abri minha janela Abri minha janela Um dia lindo E o sol sorrindo Música Pus o pé na estrada Abri o peito e respirei Profundo E lá fui E lá fui eu Na minha longa estrada Abri minha janela Música 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 Legenda Adriana Zanotto